O mercado financeiro baixou hoje a previsão da inflação para a última semana de 2022 e aumentou a de 2023. Apesar disso, alguns setores devem passar por desaceleração no ano que vem. Ter combustível no tanque é fundamental para o Paulo. Ele é vendedor e usa o carro para fazer as entregas. O salário não acompanha, né? Daí acaba, vamos dizer assim, já virando uma bola de neve para outras coisas. O mercado, né? Farmácia. Segundo o IBGE, o item transporte foi o que mais pesou no bolso do consumidor em dezembro. Os combustíveis foram os principais vilões, com alta de 1,79%, seguido das passagens aéreas. O IPCA-15, considerado prévia da inflação oficial, aponta para alta de 0,52% em dezembro. Outro grupo que impulsionou essa alta foi o item alimentação e bebidas. Influenciados pelo alto preço da cebola e do tomate. Todas as vezes que a gente vende é uma mudança de preço. Está sempre mais caro. Tem que debrar a inflação, porque você vai diminuindo, vai mudando produto, muda a marca. Com esses resultados, segundo o IBGE, o Brasil deve fechar 2022 com inflação de 5,9%, o que indica estouro do teto da meta pelo segundo ano seguido. Já o mercado financeiro baixou a previsão da inflação. O índice da semana passada era de 5,76%. Agora, está em 5,64%. Mas a expectativa para o ano que vem não é de grandes mudanças. Segundo o boletim Focus do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira, a projeção da inflação para 2023 subiu de 5,02% ao mês para 5,23%. Só que, segundo esta economista, alguns setores devem passar por uma desaceleração de preços. Além da expectativa de desaceleração dos preços das commodities, temos também a expectativa de um efeito mais pronunciado da política monetária aqui no Brasil. O Banco Central subiu juros de maneira substancial para controlar a atividade e, consequentemente, a inflação. E esse efeito deve ficar mais evidente em 2023, com uma desaceleração dos principais preços, também, inclusive, preços de serviços, que subiram muito na recuperação pós-pandemia e devem mostrar uma acomodação maior no próximo ano.